Então, eu trouxe aqui, pensando em cada um dos itens da comunicação social, das alterações da comunicação social, o que costuma ser mais comum aparecer na clínica e como isso pode vir escondido. Então, assim, resposta ao nome, alterações da resposta ao nome, então é uma pergunta que é importantíssima de ser feita na clínica. Se a criança responde ao nome, se quando você chama ela vira automaticamente, se você tem que insistir muito, se quando ele tá na TV ou brincando ele responde, se pra você é diferente do pai, enfim, tá? O sorriso social, se ele sorrir quando você sorrir, se ele sorrir pra você nas brincadeiras, como é que tá essa questão, se ele ali na amamentação, pensando sempre na idade, né gente? Gente, então, a gente sabe que o sorriso social começa ali dos 2 aos 4 meses, então, em geral, essa criança que vai chegar ao consultório vai ser uma criança, sei lá, de 12 meses, 18 meses, 2 aninhos, 3 aninhos, então, a gente vai ver lá nos marcos o que já era pra ela tá fazendo e vai fazer as perguntas conforme a gente for avaliando do que já é esperado pra ela. O sorriso social normalmente tá alterado, né? A gente percebe um sinal de risco importante daquela criança mais séria ou que os pais não conseguem perceber direito se ele tá feliz ou se ele tá triste. Partilha de interesses, né? Então, aquela criança que não compartilha aquilo que tá brincando, né? Ou, às vezes, os pais dizem que ele até traz brinquedo, mas não engaja, né? Iniciar e manter diálogos, né? Aqui a criança já precisaria fazer algum tipo de troca, né? Criança oralizada, mas e aquela criança que, olha, ele não fala ou ele não consegue expressar aquilo que ele tá falando ou ele não consegue montar essa frase ou então ele não fala, né? E já era pra ele estar falando, já construindo frases, enfim. Tchau, tchau.